Seguinte, disfarça, finge que não está acontecendo nada, mas tem alguém tentando invadir minha casa. Tem alguém, olha ali, está tentando invadir minha casa, gente. E sabe aqueles vizinhos xereta que tentam se imputar na sua casa? Então, olha o pescoço esticando aqui pelo muro para tentar enxergar as coisas. Que coisa feia, viu? Melhore, viu? Melhore, viu? O que sobrinho acontece aqui? Sa, sa! Ah, não dá para bater pela janela. Venha, 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 vai tomar uma só, venha. Oxi, olha a vizinha curiosa, o corpo dela está aqui. Está aí na minha casa. Entra para um troféu. Ah, vou deixar, deixa eu ver onde? Deixa aqui no balcão. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu estou bom. Mais um episódio de Minecraft Odisseia. E eu queria pedir uma coisa para vocês fazerem durante esse vídeo. É, presta atenção um pouquinho, se possível. Se a qualidade do vídeo, da minha voz, do som do jogo, a imagem, está tudo certinho, comenta aí. Porque eu juro para vocês, hoje, sabe aquele dia que você afara cedo, do nada? Acordei cedo hoje. Então eu falei assim, pô, eu vou jogar um pouquinho antes de gravar. Porque eu queria decorar um pouco a rua aqui, sabe? Aí meu computador não ligava. Aí eu tive que formatar. Para quem não sabe o que é formatar, é basicamente você deletar tudo que existe e instalar de novo. É como se fosse um computador novo, batendo com as minhas peças velhas de 30 anos atrás. Aí como eu tive que fazer tudo do zero, às vezes pode estar estranho. Então comenta aí, por favor. De qualquer forma, para quem não está ligado aqui em Minecraft Odisseia, No último episódio, nós finalmente encantamos as nossas katanas duplas. Tanto que... Agora elas literalmente têm a viação 100, dão 60 de dano. E isso que eu não coloquei nem o item em mim que aumenta meu dano. Quem tem que aumentar meu dano. E uma delas eu encantei com aspecto flamejante, wither e lentidão. Enquanto a outra, tem outros encantamentos para dropar itens de imóveis, como o saque 10. E eu fiz isso logo depois da linha de dinheiro, graças à minha loja. E por sinal, a iniciativa loja foi um sucesso. Ó, estão arrumando os terrenos aqui da cidade. As lojas estão aparecendo. Isso aqui está evoluindo, eu estou gostando de ver. Aí deixa eu aproveitar e vir na loja de artefato do Serra. Eu quero ver se tem um item que vai ser legal. Não, não. Aqui, esse. Espera aí que tem que pagar, né? 40 conto. Essa aqui, para quem não conhece, é a luva do poder. E a funcionalidade dela é bem simples. Quanto mais eu mato, no mesmo alvo, mais o dano sobe. Mas, hoje, aqui em Maricratia de Serra, nós vamos trabalhar na nossa base. Eles estavam com saudade de ver essa base evoluindo, né? Eu quero trabalhar nela, por causa que eu já tenho 4 e 10 de coisas para fazer aqui, que vai ser legal. Que vão ser vídeos bem interessantes. E para a gente poder fazer isso em paz, eu vou precisar remover uma parte do mundo. Aqui vocês viram no título. Então, hoje, nós vamos remover toda essa montanha. Toda essa montanha. Essa daqui. Interona. E essa daqui. Porém, contudo, todavia. Dessa vez, eu quero salvar todos os itens que a gente pegar. Por causa que isso tudo vai virar material de construção para fazer o resto da nossa base. Como vocês viram, naquele episódio que eu fiz essa parte aqui só, deu muito trabalho e nem está totalmente completo. Porque realmente gasta muito recurso. Então, o primeiro passo da nossa evolução vai ser bem aqui na nossa base inicial. Usando o nosso sistema de baús. No caso, a gente vai melhorar ele. Quer dizer, ele está bom aqui, mas eu vou ter que criar outro lá para o Aether. E bem melhor do que esse. Mas, se sincero, vai ser uma grande aventura o trabalho de hoje. E vai ser diferente. Eu gosto muito quando a gente testa coisas novas. Para falar em coisas novas, fiquem de olho sexta-feira no canal. Uh, toma spoiler. Enfim, primeiro só naquita. E segundo, eu separei muitos. Muitos itens que vamos precisar. E quase todos, ou a grande maioria, vai ser do mod refire de storage. A primeira coisa que a gente faz vai ser um gabinete de máquina para fazer o nosso controlador. Ele vocês já lembram, porque vocês já conhecem ele. Basicamente, é onde a gente recebe energia no nosso computador. Fazendo mais um gabinete de máquina, misturando com vidro, ferro e processadores que eu vou fazer agora. Nós temos a grade. Ela funciona assim. Com ela, eu vejo tudo que eu tenho no meu sistema. Vou fazer uma melhoria nela, para ela virar uma grade de fabricação. Que é, literalmente, o bloco que a gente está usando agora. A gente abre aqui, vê os itens e pode craftar novos. Pronto. Vou fazer um ponto de fluxo. Pois com esse item, a gente consegue inserir energia na máquina. Agora ela funciona. E por último, fazemos uma unidade de disco. Que é onde a gente guarda os nossos itens. Então, recapitulando. Energia, guardar itens, ver o que tem dentro do sistema. Até aqui sim, porque a gente já fez tudo isso aqui na nossa série. Obviamente, eu vou deixar tudo roxo, né? E agora, entre as partes diferentes. Como, por exemplo, este cabo e este importador. Eu vou mostrar para vocês de uma forma muito prática como ele funciona. O cabo, um cabo. E o importador, ele vai pegar itens de alguma superfície que estiver marcada. Então, por exemplo, se eu colocar a minha espada aqui, a Akanami. Ela vai ser importada pelo cabo para o sistema. Então, se eu escrever Akanami, ela vai estar aqui. Fácil, né? Então, digamos que se eu tiver uma farm que pegue um bilhão de itens e vá para um baú. Com isso daqui, eu coloco os itens dentro do meu sistema. Porém, se for muitos itens de uma vez. Olha a velocidade que ela pega. Ela pega um item por vez. O que, na real, demora muito. E atrapalha a gente demais. Então, nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, um aprimoramento de velocidade. E para fazer ele, eu tenho que fazer um aprimoramento. Transformar ele num aprimoramento de velocidade. E agora, olha como está no último Haraim. Um dele vai pegar um pouquinho mais rápido os itens. Mas, além dele, nós vamos fazer o aprimoramento de empilhamento. Que, basicamente, para fazer ele, eu uso quatro de velocidade. Então, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Junta tudo e empilhamento. Agora, a gente coloca várias pedras aqui. Para vocês verem a diferença. Eu vou misturar um de velocidade com um de empilhamento. E agora, a gente vai pegar um pack por vez. Só que vai pegar mais rápido do que deveria ser um pack. Porque tem velocidade. Bom, ficou fácil de entender, né? Então, partindo do ponto que, por exemplo, a gente tem uma farm que nem essa minha aqui. Que gera muito sentido de uma vez. Vai ser muito mais rápido pegar esses itens. Porém, eu ainda preciso ter um local para guardar ele. Então, a gente vai fazer muita memória para esse computador. Para a gente poder guardar, sei lá, um milhão de itens. Que é o... é mais ou menos o que nós vamos pegar. É muito item, é sério. Na hora de fazer o nosso armazenamento. Nós podemos fazer o de mil itens. Quatro mil itens. Dezesseis mil itens. Sessenta e quatro mil itens. Duzentos e cinquenta mil itens. Mil e vinte e quatro mil itens. O que é basicamente pegar mil e vinte e quatro e colocar três zeros no final. O que dá um milhão. Eu queria fazer esse. Honestamente, não acho que vai dar. Mas como aqui ninguém quer ver craft, eu vou mostrar para vocês como que faz ele rapidão e pronto. Quatro precisos avançados com três desse. Que precisa de três desse aqui. 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 Que precisa desse daqui. É muito item. Então, eu vou ter que pegar muitos desses quadros que eu tenho aqui. Vou esquentar. E o resto do recurso eu já tenho tudo. Ou só tenho que craftar tudo. O mais engraçado é ver que eu fiz tudo esse aqui de silício. E talvez não seja o suficiente. Tá pronto. Foi um tempinho, viu? Foi um tempinho, viu? Mas beleza. Temos aqui o disco de armazenamento de mil K. Que cabe um milhão de itens. E para vocês saberem, usou aproximadamente uns duzentos e sessenta desse aqui de um K. É porque cada vez que eu pego três de um K, ele vira um de quatro K. Então, ele me dá mil itens a mais de bônus. E quando eu pego quatro de quatro mil, que era para dar doze mil, ele dá um de dezesseis mil. Então, sempre tem um bônus. Então, vale a pena no final das contas. Enfim. Agora, temos aqui, então, o espaço de um milhão de itens. E, literalmente, tudo que eu preciso mesmo. Então, a parte mais complicada já está aqui na nossa mochila. Agora, podemos finalmente focar na parte importante. Dar um jeito de arrancar metade do Aéreo. Já sou exitado do Aéreo, né, mano? Mas tem nossa base lá. Mano, que barulho é esse? Eu fui almoçar. Esconderam um montão de grilo na minha casa de novo. Ah, não. Gente do céu. Tem rato na minha casa. Sai. Por quê? Ah, era um só. Pode, mas nem almoçar, que é trollado aqui nesse servidor. E olha que legal. Eu estava voando e achei um socambola aqui. Mas nem sempre que eu estava voando. Está na hora de eu começar a trabalhar na remoção do mundo. Para a gente poder fazer uma remoção do mundo, no caso de uma ilha de uma única vez. Nós vamos precisar de um mod chamado RF Tools. Sabe aquele ditado Strawberry Morango Batata Doce? Destruir para construir. Então, com isso em mente, nós vamos fazer uma máquina chamada Builder. Ou para quem não sabe nos inglês, Construtora. Com quatro tijolos. Esse treco aqui. Está roubando, está roubando, está roubando, está roubando. Sim, estou roubando. Mas não dá para você roubar. Eu permiti você usar meus itens. Como que você rouba assim? Você quer sentir que está roubando, né? É, é. Está bom, está bom. Nossa, o Delete está me roubando, Thay. Meu Deus, você está me roubando. Tu me chamou de Delete. Ah, tá. É. Desculpa. Desculpa. Para que isso, gente? Cada humilhação que nós passa, gente. Eu estava com a cabeça da cabeça que ele matou o cachorro. Para de me seguir. Nossa, com as humilhações que a gente fala, gente. Pelo amor de Deus, que horror. E pior, sabe o quê? Eu tenho Redstone. Eu fui buscar Redstone para conversar com mente, para dar um oi. As coisas que nós passam, gente. Enfim, vou até quebrar a pequena do Adder aqui. Essa enorme montanha de Redstone. E sem fortuna mesmo, porque Redstone rinde bastante. Aí é só colocar Redstone aqui em tudo. E temos aqui a construtora. Essa máquina é bem legal. Você abre ela e fala, essa aqui não faz nada. Você fica confuso. Mas, se você fizer um Shape Card, que é este item aqui. E evoluir ele para o Shape Card de Query. Uma máquina que antes só servia para remover alguns blocos e substituir. Agora ela é capaz de minerar eles. E existe uma melhoria muito legal, que é a Query de Silk Toad. Ou, melhor dizendo, de Toque Suave. O problema é que o craft dela vai usar uma estrela do Nether. Então, a gente vai derrotar o Wither. O que, na real, até que é bem fácil. Não tem nenhuma dificuldade nessa parte, né? Não é uma ideia muito boa derrotar o Wither do lado de uma cidade ancestral, né? Bom, paciência, né? Vamos derrotar ele. Por sinal, eu vou usar essa espada aqui, ó. Para pegar a força, trocar e bater com essa aqui. Olha a vida dele! Meu Deus! Já? Nossa, pior que não teve nem graça. Podia ter sido um pouco mais difícil. Pegamos um troféu também. Vamos para cá. E agora, com tudo isso, podemos fazer a melhoria de Silk Query. Por sinal, eu nunca fiz Dimensional Shard. Olha como que faz ele. Alguém craftou e usou meus diamantes no passado, hein? Acho legal. Agora, temos tudo. E isso aqui vai ser legal, ó. Vocês vão ver. Estamos aqui no Aéreo. E para garantir a nossa segurança, vamos começar os nossos testes com alguma montanha que não seria tão próxima aqui da nossa base, né? Olha, essa mini ilha é uma boa. Com o nosso shape card de Query, eu coloco ele aqui na máquina, clico na interrogação para configurar ele e ele está no modo caixa. Ó, vai ser uma caixa de 30 por 15 de altura por 30. Eu vou mostrar de forma prática. É uma caixa desse tamanho. Ó, eu estou configurando certinho para aquela caixa ficar na área da ilha, mas eu acho que vou ter que descer ela um pouco. Ó, agora está pegando toda a ilha. Só para baixo que não está pegando tudo. Ó, pelo que eu olhei, está pegando toda a ilha, ó. Está vendo aqui? E não está pegando nada da nossa ilha. O que é ótimo. Então agora, eu faço um baú, coloco ele aqui em cima. E agora, lembra daqueles nossos sistemas de baús? A gente vai colocar ele bem aqui. Ó, o importador em cima do baú, o cabo interligado ao sistema, as melhorias e uma energia que vai abastecer tanto a construtora quanto o nosso sistema. Que por enquanto tem quatro gravetos. E agora, simplesmente, eu pego minha alavanca e ativo ela. E a nossa Query vai começar a limpar toda essa área selecionada, como vocês podem ver. Ó, você viu ali embaixo? Ó, no caso, dá para ver que eu fiz alguma coisa errada, porque está transformando todos os blocos em terra, em vez de deletar eles. Mas, tudo bem. Ó, mas de qualquer forma, ela já terminou. Aí, todos os blocos que vieram para cá, já estão no nosso sistema. No caso, a gente vai colocar vidro em volta dela. Mas agora está... Opa, caiu aqui, caiu aqui. Mas agora, eu só preciso ligar de novo e testar. Prontinho. Agora, vocês vão ver toda a terra saindo, vindo para o baú, que no caso, eu vou livrar uma farm de terra sem querer. E no caso, eu não vou, mas vale lembrar que eu posso acelerar essa máquina usando o time na bola. Mas nesse caso aqui, como é uma área pequenininha, é mais fácil eu só quebrar. Calma, calma. Bom, se por acaso eu precisar de terra, agora eu tenho. Enfim, esse é o sistema que a gente vai usar. Agora, eu literalmente só quebro ele, facinho assim, né? E ele nem ocupa muito espaço. E vamos utilizar ele para remover essa montanha toda, que acho que é uma boa. Ó, levando em conta a altura dela, talvez não dê para remover só essas árvores. Mas, árvore é fácil. As árvores eu mesmo posso remover. E a próxima vai ficar bem aqui. Deixa eu configurar ela, aí eu mostro. Seguinte, eu estava fazendo uns testes e... Essa é meio sem noção, porque eu acabei de remover uma mini ilha. E agora eu vou tentar remover um planeta. Vocês vão entender o porquê. Ó, primeiro eu vou selecionar essa query. Agora eu vou selecionar a primeira quina, que é essa. E olha como eu estou voando para longe. Para bem ali selecionar a segunda quina. Eu acho que vai ficar mais fácil de vocês que estão vendo o vídeo, já que o vídeo tem cortes, entender. Na hora que eu ligar aquele cubo azul em volta. Ó, travou um pouquinho aqui para ligar o holograma, mas beleza. Bom. Olha o tamanho disso! Obviamente eu falei que ia ficar uns pedacinhos para a gente arrancar depois. Porque se eu subir mais, a query vai pegar a nossa ilha. Mas é bastante coisa. Ok, vamos testar ligar isso daqui. Meu Deus do céu. E está indo. Mas até agora nada interessante. Ó, eu acelerei a máquina e o baú lotou. Ó, se eu fizer assim, ó, se liga. Meu Deus do céu, cara! Olha isso! Tá, não devia ter acelerado. Enfim, eu não sei se ele começa de baixo para cima, se tem uma ordem aleatória que ele segue. Como que funciona. Mas alguma área já está sendo limpada, como vocês viram os blocos lá. Eu só não sei aonde. Ó, aqui já foi uma área assim, ó. Vamos com um goma aqui, ó. Acho que ele está indo linha por linha, ó. Talvez ele vá aqui agora. Bom, não sei. Vamos tentar afinar por lá para carregar toda a área. Está indo aqui. Junto com isso, a gente já tem 13 mil itens, que no caso é 1% do armazenamento. Vai pegar item. Já tem 8 mil pedras. Para evitar qualquer possível problema de descarregar alguma área, eu vou fazer o seguinte. Aqui é meio que praticamente um meio. Ó, está carregando lá, está carregando aqui tudo. Eu vou ficar parado aqui. Até terminar. Isso vai um tempo. Gente, olha que interessante. Eu estou voltando meio que do nada. Porque se vocês olharem aqui, tem uma parte legal que já foi quebrada. Vocês podem ver, tem ela. Mas a quebração insana parou do nada. E o motivo é simples. Além desses baús que são indestrutíveis, que eu vou ter que quebrar aqui agora sim, eles travam a Quarry. Eu acho que o boss também talvez seria um problema. Porque tem blocos indestrutíveis em volta dele. Então eu tive que parar tudo para quebrar os baús. Bom, eu acho que não tem mais nenhum. Mas isso é uma coisa legal, porque agora eu aprendi que da próxima vez que for quebrar, eu tenho que ficar de olho nisso também. Ó, ele voltou a quebrar. Vamos ver como que está indo agora. Ah, agora está indo, olha. Agora que a gente está tendo mais espaço e oportunidade para ver como funciona ele, a gente pode ver que ele vai quebrando por áreas. Então ele vai quebrar toda essa área aqui, depois toda essa área aqui e por assim em diante. O que na real é bem legal. Mas agora eu estou bem em dúvida com a área do boss, o que realmente vai acontecer. A área que tem o boss, temos blocos indestrutíveis. Será que eu vou ter que derrotar ele ou não? E olha os gravitites subindo ali, que legal. Pois é, olha, quando não tiver bloco invisível, ele vai subir até o topo do Mine, né? Ou não? Bom, para a sala do boss não falta muito. Ó, ele quebra chunk por chunk, como vocês podem ver. Vai quebrar chunks de lá e o boss é literalmente uma chunk aqui. Por sinal, aproveitando, eu queria mostrar outra coisa para vocês. Como vocês viram, não foi quase nada praticamente, porque estava quase na metade. E mesmo assim, o nosso HD já tem 200 mil itens. Que no caso são 160 mil pedras da Holy Stone, muita dirt do Aether e muita grama. O que, na real, para o nosso baú não lotar de pedra que a gente não vai usar, eu voltei aqui para casa rapidão. Para a gente fazer esse filtro aqui. E se tudo der certo, quando eu colocar esse filtro, vai começar a evitar esse item. Ó, 168 mil. Ó, os outros blocos continuam subindo o número, mas esse não mexe mais. O que, por sinal, eu vou bloquear o Aether Dirt também. Ah, mas se eu bloquear ele, ele vai estar removendo outras. Então, eu vou deixar pegar o Aether Dirt, porque a com grama eu quero que pegue. Qualquer coisa eu jogo fora depois. Bom, deixa o Magnet trabalhar. Vamos voltar para a área do boss, porque eu quero ver o que vai acontecer. Aí, ó, tá aí a resposta. Ele tira tudo, exceto a sala do chefão. Engraçado. Bom, deixa eu derrotar ele aqui, então. Porque senão a sala nunca vai ser removida. Mas isso é bom saber, porque daí agora eu sei que vai ter vários chefões que eu vou ter que derrotar no meio desse tempo aí. Para a gente conseguir limpar todas as áreas que eu vou precisar para a nossa base. O que, na real, eu tô achando bem interessante. Eu nunca fiz um projeto tão grande. Mas a minha base de som é um baita projeto, né? Mas tá sendo da hora. Ó, pior que daqui não tem nada que eu queira. Então, eu vou quebrar esse baú. E logo mais, a Crowley vai deletar tudo que tá aqui. O problema é, se eu não me engano, tem mais um chefão aqui para a gente derrotar. Quer ver? Ué, eu jurava que tinha mais um. Aqui, ó, tem outro que eu tô falando. Deixa eu derrotar ele já. Pronto. Deixa eu ver os itens. Nada de útil. Quebrou o baú. E pronto. Eu acredito que agora não vai ter mais nenhum. Pelo menos nessa área. O que significa que a Crowley vai poder trabalhar em paz. Tá fluindo, hein? E finalmente acabou. Pra vocês terem ideia, a última vez que eu mexi na pedra foi há uma hora atrás. Tem um item que eu vou mexi há duas horas atrás. Enfim. Não precisa se preocupar. Eu não fiquei no computador esse tempo. Fui fazer a janta, jantar, descansar um pouquinho. Aí eu voltei aqui e agora tinha terminado. Mas o que eu posso dizer é que... Dá um ligue no espaço que a gente liberou pra fazer a nossa base. Eu literalmente removi o mundo. Eu deletei uma parte dele. E o mais surpreendente disso tudo é que ainda não cabe a nossa base toda. Eu ainda... Do fundo do coração. Eu terei que remover essa montanha aqui toda. Talvez essa daqui toda, alguma parte dela. Essa aqui eu não vou precisar. É, e só essas nuvens aqui. Ah, e o mais importante eu acho que é mostrar quantos itens deu, né? Simplesmente 788.444 itens. Sendo deles meio milhão de pedra. É muito item. Muito mesmo. Uou. Chegou ao ponto que tudo que está nesse HD aqui, eu vou guardar. Mas no próximo, do mesmo jeito que eu fiz um sistema que pega o item de um baú e leva pra cá. Eu vou fazer um sistema que pegue todas as DIRTs e todas as Full Stones e delete. Porque não dá pra manter tanto item assim. E com isso, a gente terminou o projeto de hoje. Em breve vamos melhorar mais itens e trabalhar mais com a base. E eu espero que tenham gostado do vídeo. Clica na tela pra mais um. Tchau!